Música Aô turma, eu sou o Bruno e sejam todos bem vindos a um novo vlog aqui no nosso canal E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein Eu espero que sim, aqui desse lado, olha só, hoje tem muita, muita coisa para contar para vocês Tem novidades sobre os gurô coroado, aguento coração que já vou contar para vocês E no vlog de hoje nós vamos fazer um negocinho ali com o Cisne Porque, sério, ela está chamando, chamando muito e eu acho que é a melhor opção para esse momento E também, oficialmente, hoje é o dia em que eu saio de férias Provavelmente vocês já devem ter visto alguma movimentação estranha lá no nosso Instagram Se não segue o Instagram, é esse arroba que está aparecendo aqui embaixo Eu vou compartilhar muita coisa dessa viagem por lá, então já segue lá E é isso, família, vamos deixar naquele like aí para fortalecer É só clicar aqui, ajuda bastante E aí, Maia, você acha que rolou um like? Deixa o like! Deixa o like! Deixou? Então, é claro, chuva de like! Vai, Maia! Prontinho? Olha só, vocês estão vendo que eu estou com um maço de couve na mão Gente, promoção, um real esse maço de couve Vamos levar para o cisne E agora, olha um trem que eu estou achando aqui em cada esquina que eu vou agora Isso daqui era tão difícil de achar Agora, em todo lugar que eu vou, eu encontro Comprei umas aqui para a gente dar para o Max e para a Maia Vamos entrar aqui no viveirão Entregar esse daqui para eles E depois vamos descendo lá para o cisne E fazer algumas mudanças no vlog de hoje Olha, a Maia já está vindo já Olha, eu estava indo lá para o viveiro do Max e da Maia Mas olha quem acabou de aparecer aqui Hoje ela está muito inspirada Está cantando demais É lindo, né? Tem gente que fala Que ela fala Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Outras pessoas falam que o sol emitido é Cocá, Cocá, Cocá Por isso vem o nome Cocá O que vocês acham? Que parece Cocá ou Tô Fraco? Comenta aqui embaixo Olha quem está chegando aqui Tem que pagar pedagem para poder ir para lá Pega o seu pedacinho Olha como que está forte Sabemos aqui que é duas garotinhas A Buffzinha também é bem isolhuda Não fica atrás Ganso é isso, gente É uma máquina de comer Se deixar esse maço aqui Eles comem tudo Se deixar cinco Eles comem tudo também Tá bom, né? Senão depois não sobra por cisne Ela continua cantando Vamos ali agora Que a Maya e a Max Já estão aqui esperando faz tempo Ó, o ninho ali Elas acabaram de destruir tudo Vocês estão vendo? Olha lá Vamos abrir aqui O saquinho Ó quem já está aqui esperando Sério, gente Eu vou ficar com tanta saudade Desses dois aqui Na verdade não só dos dois Eu vou ficar com muita saudade De todo mundo Se você é do outro lado É criador Sabe do que eu estou falando Tipo, beleza É legal Está viajando Conhecendo novos lugares Mas nossa mente fica aqui Não tem como, né? Graças a Deus Tem o nosso sistema de monitoramento Que está funcionando direitinho Então, mesmo estando lá Vai dar para ver aqui também Ó, quando estou falando Eles estão ficando bravos Porque eles estão querendo pegar Vamos ver se um deles Vem aqui hoje Essa daqui é a Maya Vem, Maya Sobe aqui, Maya Ó, viu? Fui com o braço Só que ela não veio Ó, ela está aqui desse ladinho Vem aqui, Maya Graças a Deus A chuva deu uma trégua Até ontem Estava chovendo muito, muito Agora está super tranquilo Vem aqui, Maya Não veio, não Vamos ver se ela Vem descendo aqui E fica pertinho da gente Aqui, ó Geralmente Ela vem Ó É muito raro ver a Maya Vindo no chão Mas ela vem Vamos ver se ela vai subir aqui na perna Vem, garotinha Vem Deixa eu arrumar aqui, né Porque as unhas dela É terrível Fala Eu sou esperta Eu sou muito esperta Vocês viram só Ela foi ali, ó Aqui, Maya Aqui tem Sobe aqui Vem, princesa Vamos ver se ela vai subir Vem, Maya Pega aqui Vem, Maya Vai, só mais um pouquinho Você consegue, Maya Você foi feita Para escalar montanhas Ó o pavão aberto ali Só as pontinhas da cauda dele Vocês estão vendo lá em cima Vamos ver se a gente consegue Presenciar essa beleza hoje Ó Ó o pavarote cantando Vocês estão escutando? Eita, vai subir, gente Vai subir Vem, Maya Aqui, ó Maya Ai, essas unhas É muito fofa Que gostoso Que gostoso Suas unhas me apertando Mas, ó A Maya é muito corajosa Já o Max Tá ali, ó Se acabando na cor Olha como tá crocante Escuta, gente A força do bico é impressionante Ó, vocês viram? Tava aqui dentro Acabou de sair E você, garotão? Você não quer, não? Aqui, ó Fala, eu quero Mas eu não vou buscar, não Vamos ver se ele vai correr Ou se ele vai quebrar Olha lá Segurou Ih, tá com o bico fraco Tá fraco esse bico, hein, rapaz Força Força no bico Aí, olha lá Ele tira a casca direitinho E agora Come só as nozes Lembrando que isso daqui É bem gorduroso E não pode fornecer Toda hora, tá? É um petisquinho Digamos assim De vez em quando E eles adoram Gosta de verdade Gosta muito Ó, a Maya Pra vocês terem ideia Nem quis subir pra comer Não deu tempo, né, Maya? Fala, eu vou comer por aqui mesmo Porque isso aqui é muito gostoso Ó o sol batendo no olho dela Vocês estão vendo o reflexo? Como que fica? Ó, o Max segue comendo Firme e forte Quem foi? Você tá brabo? Come um pedacinho de couve aqui, ó Tom um pedacinho de couve Pega aqui Pega aqui, ó Fala salada Eu quero um negócio gorduroso Tá ali comendo Enquanto nós estávamos ali Pertinho da Maya Deu pra perceber que O Pavarotti tava cantando Isso é um ponto bem positivo Daqui a pouco a gente vai lá E ver se ele tá voando Pra lá e pra cá Se não tiver voando Vamos ter que voltar E esperar mais um pouquinho E agora vamos dar uma espiadinha aqui, ó Na nossa galinhazinha Que tá chocando Os ovinhos de marreco mandarim Vamos dar uma olhadinha, ó Ela segue aqui, ó Chocando firme e forte Vocês estão vendo? A poleguetezinha Com os ovinhos de marrequinho mandarim Se Deus quiser Logo, logo Os marrequinhos vão chegar E agora Ó quem tá aqui, ó Raulzão Tá aqui desse lado Bravo Vocês estão percebendo Que o nível de agressividade dele Tá aumentando bastante, né? E a Letícia Também Tá ali O que eu tenho pra compartilhar com vocês agora É algo que eu tava esperando Há muito, muito tempo Quando eu vi essa imagem Eu falei Meu Deus Eu preciso compartilhar com a família do Aves E criar o quanto antes Vocês sabem que nós instalamos O nosso sistema de monitoramento, né? E de tempos e tempos Eu sempre dou uma olhadinha aqui Pra ver como que estão as coisas E sério, gente Eu vi a Letícia dançando pro Raul Dá pra acreditar nisso? Ela tava ali toda Ó, ela gritando Ó, ela gritando É a Letícia É você mesmo O Raul tava lá todo sério E a Letícia começou a dançar pra ele Dá pra saber muito bem Que é ela pelas imagens Por conta das peninhas que é pra fora E se você não tá acreditando Se preparem Porque eu vou colocar pra vocês verem pra quê Ah lá, olha só Reparem Vocês estão vendo só Dá pra ver nitidamente Que é a Letícia ali, ó Voando O Raul, ele tá vindo Todo sério Aí ela para um pouquinho Olha lá, ó Começa a bater as asas de novo Aí ela fica fazendo aquela jogadinha de pescoço ali, ó E continua dançando Quando eu vi isso Eu falei Meu Deus do céu Eu tenho que correr e mostrar pra toda a família do Aves E Criar A imagem tá um pouco Embaçada, assim Porque eu diminuo a qualidade Porque ela vai por internet E eu não estava próximo Aí pra eu conseguir ver, assim Sem ficar travando Eu preciso deixar a qualidade dessa forma Mas olhem só Ela segue dançando bastante E o Raul, ó Ele tá olhando pra ela E quer ver? Ó, ó Essa parte aqui Deixa eu ver se é agora Vamos ver Ó, ela vai andando ali pra trás Essa reboladinha Vocês estão vendo Essa reboladinha Significa que Ela já tá trocando informações com ele E tá meio que dizendo Olha, o período reprodutivo tá chegando Dança pra mim também Sério, gente Eu não tô acreditando Olha isso É um verdadeiro E aí, vocês viram só Olhar no chão Pra ver se tem alguma coisa diferente Um ninho sendo formado Enfim, fiquei muito, muito feliz Porque vocês acompanharam a Até esqueci o que eu tava falando Lembrei Vocês acompanharam toda a jornada Desde o momento que ela chegou aqui A adaptação O primeiro momento que ela entrou no viveiro Depois ela ficou com muito medo do Raul Hoje ela é bastante apegada com nós humanos E no final das contas Ver ela dançando pra um gurô coroado É muito gratificante E sabe aquela luzinha lá no fim do túnel Que eu não estava enxergando? Agora eu comecei a enxergar E é isso, família Manda em bastante energia positiva E eu acho que logo, logo teremos novidades, viu? A chama da esperança acendeu Agora vamos lá Opa Vê a cisnizinha E aí, garotão Quer um pedacinho? Pega aqui, ó O que foi que você tava alongando aí Correndo pra lá e pra cá? Ó, a canjiquinha chegou Força no bio canjica Ó, o blackout chegando aí também Não quer não? Ó, a ceraminha tá ali Emuzinho tá ali de boa Cisnizinhos estão aqui também tranquilinho Comendo Só sabe comer Josézinho Mariazinha 1 Mariazinha 2 A nossa plantação Eu venho aqui do outro lado E olhem lá Olhem lá no viveiro Olha lá, olha lá, gente Olha, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Eu não tô acreditando nisso Agora sim, ó Ao vivo e a cores A Letícia foi lá pra trás do viveirinho do cisne E o Raul tá ali do outro lado Ó quem tá aqui, ó O nosso pavãozão Quer ver, ó Ele tá prontinho pra armar o leque Vamos ver se a gente vai conseguir Ver ele subindo o leque Pra vocês verem que cena linda que é Às vezes demora um pouquinho Mas vamos esperar Deixa ele mais pra trás aqui Ah, se ele for lá pra trás Ele não vai abrir Só enganou a gente Mas ó como que tá grandão Gigante a cauda dele Será que ele vai abrir lá em cima? Vamos ver Às vezes ele abre por lá mesmo Geralmente antes dele abrir Ele fica parado igual uma estátua Ele tipo Deixa eu ver se tá tudo bem Aí por fim ele vai armou leque Mas não Se escondeu da gente Quem que chegou aqui? De novo você? Ó, choveu tanto Meio que criou um lago aqui Vocês estão vendo? Agora aqui, ó Encontramos o ponto de equilíbrio Tá bacana ali E agora é só esperar pra ver se Vai escoar toda essa água Oxi, do nada O peru brotou aqui na tela Mas qual filho? Ó os três tulus ali, ó Pescoçando a gente E vamos seguindo em frente Quem é que tá aqui? Os filhotinhos Gigante africano Julietezinha Olha lá, olha lá Ó os ceriópis dançando ali Bater nas asas Tá todo mundo dançando Tá todo mundo em clima de festa Em clima de Natal já E desse lado aí? Como que tá o clima de Natal Os preparativos Tá tudo no esquema? Onde que vai ser? Aqui desse lado Vai ser longe das aves Mas o importante é que eu vou estar com a família É muito legal também E ó, olha lá Olha lá, ó Daqui a pouco nós vamos entrar no viveiro E ver como que será a reação da Letícia Se ela estiver se afastando de mim É um ponto muito positivo mesmo Se de repente ela me bicar Me atacar É mil vezes mais positivo ainda Vamos ali agora levar isso daqui pra cisnizinha E daqui a pouco o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar ela desse viveirão aqui E colocar ela junto com os outros Por que que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque vocês sabem Que agora nós temos um sistema de monitoramento E eu observo bastante as aves Olha só Nosso sistema de monitoramento Tá aqui em cima Vocês estão vendo? E eu percebo por essa câmera Que ela passa boa parte do dia Aqui ó Sabe fazendo Eternamente Se comunicando com os cisnizinhos que estão lá E lá também tem câmera E eu observo que eles ficam vocalizando Sempre nessa direção daqui Então meio que eles estão se comunicando E pra que ela não fique estressada Nós vamos levar ela pra lá E deixar todos eles juntos Pelo menos por enquanto, tá bom? Porque a ideia em seguida É trazer eles pra cá Deixar eles aqui Mas eu já falei aqui pra isso Nós temos que terminar isso tudo primeiro E logo logo vai terminar, pessoal Com fé em Deus Esse ano a gente termina esse viveiro Vamos ver se ela vai comer matinho agora Couve Ó, será que ela é mansinha A ponto de vir comer igual aos outros? Ó, ó, tá vindo, tá vindo Ah, um verdinho Ela não resiste Olha a força que tem Ó, repara na preguiça que ela tá Ela tá nadando com uma pata só Ó, a outra pata tá escondidinha aqui em cima Ó, vocês estão vendo? Força! Ó, lá, ó Tira um pedacinho E mandou pra vento Olha lá, ó Olha o equilíbrio que essas aves têm Dentro da água Tá vendo? Com uma única pata Ela consegue se locomover Virar, girar, nadar pra frente e pra trás E a outra fica ali descansando E às vezes ela reveza Vem aqui pegar mais, hein? Força! Conseguiu tirar Olha só, os marrequinhos estão ali Os branquinhos Já tá em muda de pena O Canela Você tá vendo como que ele tá, ó Em muda de pena E meio que ele trocou, né? Ele tá com a fêmea do ancestralzinho ali A fêmea de marrequinho mandarim Recém-chegada Tá ali de boa E ali atrás tem outro casalzinho Deixa ela terminar de comer A couvezinha dela aqui Daqui a pouco a gente leva ela pra lá E agora vamos Ver como que está o nosso marrequinho E também colocar a couvezinha aqui pra ele Olha lá, ó Cadê ele? Oi, nenenzinho! Tá bem grandinho já, né? Aqui, ó, que eu trouxe pra você, ó A couvezinha Vamos pôr aqui nessa aguinha Opa, opa Ela é bem assustadinha, gente Não tem jeito Ó, nós colocamos um pouquinho aqui na água Eita, eita E vamos deixar ele aqui quietinho Que alguém sentiu de longe o cheiro da couve, né, Claus? É impressionante Ele tava do lado de lá Colocando a folha pro marrequinho Carolina E os porquinhos começaram Xuin, xuin, xuin Olha só É, tem um cheirinho Ó quem já tá aqui na porta esperando Ó, que bonitinho ele pegando Tá vendo? Ele dá uma mordidinha e uma puxadinha Olha lá, ó Tá gostoso, Claus? Vamos colocar uma folhinha pra ele E vamos colocar aqui pra Paris também Calma aí, Claus O Claus tá aqui, ó Eu já vou colocar a folhinha pra ele Vamos ver se a Paris E a mutinha vem aqui também Ó, elas são mais arisquinhas Claus é meio para ir lá Aqui tá o controle da bomba do lado Tá vendo? Eu coloquei um timer Aí, cinco minutos por hora Ele vai lá, liga E aciona o lá A bomba que reabastece todos os lados Ó o pavão lá, ó Agora ele tá fazendo um show lá atrás Ó, a Paris e a pandinha já tá ali comendo E o Claus tá aqui esperando a folhinha dele Toma, Clausinho Deixa eu pôr aqui no seu coxinho Come lá, rapazinho E aí? Bora? De mudança? As mudanças são sempre um momento de incerteza, né? Porque requer cautela, atenção e monitoramento Como faz tempo que eles não tinham contato visual Existe sim a possibilidade de colocar lá E haver atrito, haver briga Mesmo tendo essa troca de comunicação que eu havia dito anteriormente Então vamos agora pegar ela Levar lá, colocar junto com os outros Vai ser legal que vai dar pra gente fazer um comparativo de tamanho E ficar esperto pra ver se não vai ter briga dela Com os outros que já estão lá acostumados a mais tempo Antes das mudanças Eu gosto de deixar as aves com um papinho bem cheio Porque de repente elas podem estranhar o novo local E aí acontecer de não querer comer lá Daí se não quiser comer Pelo menos já vai estar de papinho bem cheio Então vamos esperar ela terminar de comer essa couvezinha Enquanto ela tá lá comendo Eu vim aqui atrás do nosso pé de espinho Observar o comportamento dos grosso Reparem, o Raul tá todo empolgado agora Dançando pra lá e pra cá E a Letícia, quando eu tô aqui embaixo Geralmente ela fica nesse lado da tela E naquele lado da tela Querendo vir pra cima de mim Agora dá pra ver que ela tá ali prestando atenção Olha lá, o Raul vai pra lá Ela olha pra ele O Raul volta Ela fica olhando pra ele O próximo passo é os dois Começar a fazer isso juntos Tá vendo? Aquilo que nós vimos no takezinho dela E isso que ele tá fazendo agora Mas tem que ser os dois em sincronia Aí sim significa que a gente vai estar Mais perto ainda da reprodução dos grosso Claro que é só o início Tem a questão da fertilidade de ovo Enfim, tem vários fatores Nós estamos engateando ainda Mas vai dar certo Tá vendo? Estão bem fogosos Estamos no caminho Vamos lá ver se ela terminou de comer Pronto, cheguei lá Ela já tinha terminado de comer Já estou com ela aqui Eu tô segurando ela nesse ângulo Pra vocês terem uma noção de tamanho Olha só, tá vendo? Tá muito grande mesmo E os outros que estão lá estão bem maiores Dá pra reparar que eles estão lá atrás Só o pescocinho, tá vendo? Esperando por esse momento Enfim, vamos passar direto Dos grosso coroado E já vou mostrar logo o encontro pra vocês Porque não vai dar pra eu entrar Segurando ela e filmando Porque corre sério risco De levar uma beliscada do Raul Então bora lá E ver como que será esse encontro Chegamos aqui Tá o bonde todo lá Vocês estão vendo? Já estão ali aguardando E agora eu vou pôr ela aqui E vamos observar como que será esse reencontro Pronto Olha ele já chegando aqui pertinho Vai lá, vai Aê Olha só que maravilha Aparentemente tá tudo tranquilo Ninguém tá brigando Isso é um ponto bem importante E enquanto eles estão ali Vamos fazer alguns comparativos Eita, eita, eita Olha só Os dois estavam bem aqui pertinho O que que tá acontecendo aí? Vocês dois, hein? Ah, essa rebolada, tá vendo? Essa rebolada aqui É importante um fazer pro outro Mas olha lá O que que dá pra gente comparar agora? O tamanho Dá pra ver que eles estão Relativamente maior em relação a ela Mas onde a gente observa Bem essa diferença É nas peninhas Olha só Essa daqui já tá Cobrindo completamente a asa Essa dali faltou um pouquinho Aquela ali tá vindo bem branquinha mesmo Olha que maravilha Vamos pôr um pouco de ração aqui Pra ver se ela vai se alimentar bem Fiquei um tempinho aqui observando E ó Foi super tranquilo Não teve nenhuma resistência Olha o que que ele acabou de achar aqui no meu bolso Ele não, na verdade é ela Gente, olha o tamanho Tá muito grande Aqui atrás, vocês estão vendo? É a câmera que eu observava O comportamento deles ali Do outro lado Sempre foi Deu pra ver de forma clara A importância de uma ração De qualidade Equilibrada Que garante todos os nutrientes Olha só Tá vendo? Mas o importante é que agora Ela tá aqui ó Sendo muito, muito bem alimentada Com uma ração extremamente balanceada Da nossa parceira Biotron E lembrando Biotron com preço bem pequenininho Você encontra na Peja Cereais Que tá localizada no Brás Chama eles lá no Instagram Tenho certeza que eles conseguem Entregar pra você Onde você estiver Ó Vamos colocar a raçãozinha aqui Ver se eles vão vir comer Já tá todo mundo aqui esperando Hora do rango Que hora mais feliz Letícia cantando Então vamos comer Ao som da Letícia Ó Coloquei só um pouquinho Porque na verdade Eles já se alimentaram É só pra ver se ela vai se adaptar A comida Ó reparem Eita que eu acho que vem coisa boa por aí Vocês viram só Eita Enquanto tava olhando ali Olha aqui ó Se acabando de comer Maravilha Maravilha Significa que deu muito certo E eu nem precisava se preocupar Mas ó Ela já se adaptou Agora tá mais tranquila Sabe onde fica a comidinha E aí Tirem suas próprias conclusões O que que vocês acham Vocês viram só A Letícia e a Raul Cantaram juntos Em perfeita sincronia Sério gente Aquela luz lá no fim do túnel Tá mais acesa do que nunca E ó Comendo bastante E o restante tá de olho aqui E às vezes eu paro pra olhar Eu chego até a me emocionar Sabia Porque lembra no começo do ano Aquela saga do cizinho negro Depois a gente comprou Veio dois machos No final da conta Conseguimos trocar Os dois machos Por uma fêmea Por um casal na verdade Esse casal já chegou reproduzindo Depois tivemos uma perda De um macho repentino Vocês lembram? E agora Olha aqui no nosso lago Meu Deus do céu É um verdadeiro sonho E sério família Isso não seria possível Se não fosse você aí do outro lado Deixando sempre aquele like Por isso Deixem muito like aqui Pra gente continuar Essa jornada Fazer com que nossa criação Cresça cada dia Mais e mais E sério Eu vou guardar cada um de vocês Pra sempre no meu coração Porque essas conquistas Não seria possível Se não fosse você aí do outro lado Muito Mais uma vez Muito obrigado mesmo Viu E vamos porque Enquanto eu tava trazendo A Femeticism pra cá Eu vi um negócio ali Que me deixou bem triste Eu vi de longe Não sei se é verdade Mas agora a gente vai chegar lá perto E ver Antes da gente se despedir Vamos terminar Dessa couvezinha Pra eles aqui Prontinho Põe dentro da água Eles vão se acabando Vão comendo bastante O verdinho aí Desde sempre Foi fundamental Pra gente chegar Nesse resultado Olha as peninhas brancas Começando a surgir ali Tá lindo demais Tá lindo demais Pronto Vamos deixar eles aqui E ali no lago Ver se aquilo que eu vi Era verdade Eita meu Deus do céu Olha só Tá vendo a importância Da cabine de proteção Se não tivesse aquela cabine ali Raul estaria pegando Um gancinho Vamos olhar só Raul Que encrenqueiro Calma aí Raul Vocês tão vendo pessoal O nível de agressividade dele Tá aumentando bastante Eu percebi que mesmo entrando aqui A Letícia Ela continua Vindo em minha direção Eu dei uma olhada aqui Geral Um 360 Não tô vendo nada de ninho Se vocês verem alguma coisa aí Suspeita Vocês me avisam Mas eu particularmente Não tô vendo nada Percebi que o nível de agressividade Do nosso Raulzão Aqui tá aumentando bastante A Letícia fez a dancinha Mas ela ainda continua Aqui perto da gente Olha lá Ó A reboladinha Será que ele vai dar um show Pra gente aqui na despedida Do viveirão Cadê o show Raulzão A pombinha burguesa Filhotinha Lembra dela Já tá bem espertinha Bem grandona E não tem mais show Olha lá Os dois continuam ali agora Tá vendo Bem pertinho do outro E agora O que eu tava temendo Se concretizou Poxa gente Olha aqui Infelizmente Nós acabamos de perder Uma carpona Uma carponquinha Olha o tamanho dela Que tristeza Viu Essa carpa aqui É uma carpa mesmo Ela chegou aqui Na nossa criação Com aproximadamente 7 centímetros Desse tamanhozinho Se não me falha a memória Lá no destaque do Instagram Tem o momento da soltura dela Foi feita a climação Pra ela se acostumar Com a água do lago Enfim Ela ficou aqui por pelo menos uns 3, 4 anos Olha Cresceu bastante Tá com aproximadamente uns 50 centímetros Já enterrei ela ali Dei um 360 Pra ver se tem Mais alguma perdida Aqui no lago Mas era só ela mesmo Olha só A Letícia voltou a dançar ali E o Raul Onde ele tá Eu tô percebendo Que agora eles estão subindo Bastante nos puleiros também Será que ela vai subir? Olha lá Ele subiu E ela tá meio que dançando Pra ele Vocês estão vendo? Fala a verdade Isso é um ponto bem positivo Olha lá Repara Olha bem pro pescoço dela Ela tá dançando Olhando pra cima Olha eles fazendo de difícil Coçando as peninhas ali Tipo Não tô vendo Mas no fundo No fundo Eu acho que Tem novidades Vindo por aí Olha os gancinhos do Egito Olha eles vocalizando Daqui a pouco Eles vão perder Esse barulhinho Porque O macho não vocaliza Quem vocaliza Nos gancos do Egito É a fêmea O macho faz igual O barulho do quac Olha o quac vindo ali Ele faz tipo E a fêmea Que faz a vocalização E a Letícia Segue o baile Ontem vocês viram Que foi dia de celebrar a vida E antes de eu me despedir De vocês Vamos lá Dar uma espiadinha Pra ver como que tá O piruzinho Pra ver se ela tá Cuidando direitinho dele Fornecendo o calor Que ele precisa E sério Eu já tô morrendo De saudade da criação Como vai ser Passar esses dias Longe daqui O que me conforta É que o Timazinho Tidemi e meu pai Estarão aqui Cuidando direitinho Sabe Isso me deixa mais tranquilo Mais sério Se eu pudesse Eu levaria todos comigo Chegamos aqui Vamos ver se tá tudo certinho Cadê? Ela tá deitadinha ali E ele tá ali Atrás dela Ei Vamos ver se a gente vai conseguir Ver o filhotinho hoje Como ele tá por trás dela Acho que vai dar pra gente ver Cadê? Olha ele ali Tá bem tranquilinho Bem espertinho E eu tô achando Que ele não vai ser Da cor dela não Eu tô achando Que vai ser Canjiquinha Ou preto O que vocês acham? Porque piruzinho É uma incógnita Quando é pequenininho É de uma cor Ele vai crescendo Vai trocando de cor Olha lá Bem curiosinho Pega aí rapazinho Eita não pegou não Vamos deixar ele aqui quietinho A canjiquinha que eu falo É essa cor aqui Falando em canjiquinha Olha o tamanho desse filhotinho Vocês lembram? Um dia desses Era um bebezinho de nada E agora ó Tá bem gigante E realmente É uma feminha Então agora temos Duas canjiquinhas Na nossa criação E eu vou me despedindo De vocês agora Família Muito muito obrigado Por terem me acompanhado Se não for inscrito Se inscreva no canal Se não deixou o like A hora é agora Só clica aqui E ajuda bastante E essa altura do campeonato Eu já devo estar Nas águas de Ubatuba Se tiver sugestões de vídeo Deixa aqui também Porque eu tenho certeza Que esse lugar é incrível E o que tiver de bacana Com certeza eu vou voltar aqui Para compartilhar com vocês Segue a programação Todos os dias 11 horas Terá vlog no canal E o que eu achar de legal Terá como vlog extra Aqui por volta de umas 6 ou 7 horas Eu confirmo para vocês no Instagram Beijão Um abraço bem apertado Fiquem com Deus E até qualquer hora Tchau 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 Tchau